Se inscrevam no canal Realidade do RJE, no canal Facções da Bahia e nossos parceiros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam-as e curtam as páginas na rede sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E sigam o nosso perfil no som de Clau o nome Favelas Neus, e que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Só soldado preparado, o melóide descontrolado, se inscreva no canal. Eu vou tirar o papo, vou falar de uma vez só, um alô por maravão. E a própria cor, mas o vermelho, se inscreva, a minha arma você vai querer. Só soldado preparado, o melóide descontrolado, se inscreva no canal. Se inscreva no canal Realidade do RJ É No canal facções da Bahia Nossos parceiros Se inscreva nos canais Jornal das Favelas E Favelas Neus e Facção Neus Pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos Sigam-as e curtam as páginas Na redes sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus No Twitter e Facção Neus E no Instagram e Favelas Neus E sigam o nosso perfil no som de Cló O nome Faca o Neus E que Deus abençoe a todos que me ajudam Compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal Ponto